Olá, olá meus amores, tudo bem? Tranquilo? Ah, eu espero que sim, viu? Energias predominantes para o dia 15, não é isso, Melissa? 15 de maio, quarta-feira. Quais as energias que eu tenho aqui? Ah, eu quero ver junto com você. Ó, vai lá no Instagram, arroba Rainha Azuri Oficial. Se você que tá aqui no YouTube for lá pro Instagram, com toda certeza e seguir a gente lá, você vai tá concorrendo o sorteio de consulta e trabalho espiritual lá. E se você aqui no YouTube for lá pro Facebook, seguir a nossa página no Facebook, ah, eu não gosto de Facebook. Gente, segue a nossa página lá, é, até porque você vai tá concorrendo ao sorteio lá e vice-versa. Interajam nas redes sociais aí, seguindo as páginas, se inscrevendo aqui também no YouTube, que eu vou sortear consulta e trabalho espiritual, ponto. Consulta com Azuri o telefone tá na descrição do vídeo. Consulta urgente, a gente tem aí a sequência das consultas urgentes, tá? É, pra você que tá precisando muito, quer ter uma consulta comigo correndo ou ontem, entra em contato com a minha equipe, que a minha equipe te dispõe aí um horário, um horário atípico. Vem comigo, Ariane e Ariana. Ariane e Ariana, presta muita atenção nos dias de hoje, não deixe que a dúvida, ela, ela turbe teu coração, né? Você, você quando perde a confiança em alguém, você não consegue mais confiar e a tua cabeça, você perde a confiança, claro, não consegue mais confiar, é óbvio. Você começa a imaginar o que é que essa pessoa tá fazendo ou os próximos passos dessa pessoa. E isso pode gerar um conflito aí pra tua mente, pro teu coração. Ô meu Deus, acalme-se. Você pode ter certeza. Essa pessoa está sendo vigiada pela espiritualidade. Isso você pode ter certeza. Juntei aqui. É, e assim, você tá com medo. É como se você tivesse medo. Qual é a próxima agora que a pessoa vai aprontar? Ai meu Deus, o que que tá vindo aí? Não adianta você sofrer por antecipação. Parece que você, você começa a imaginar e as coisas começam a acontecer. Porque a tua energia, na realidade, ela tá forte. Só que você tá usando esse mecanismo de forma errada. Você já tem que imaginar que não vai acontecer nada de ruim, que vai acontecer coisa boa, que essa pessoa vai mudar o comportamento, que essa situação que você tá vivendo vai mudar. Muda o mecanismo aí. Entende? Colheita pra vocês aí, tá? Ó, aqui fala de uma limpeza que provavelmente, como eu falei pra vocês, que é um momento que vocês estão energeticamente fortes, né? Que você vai poder limpar aí as suas energias com o auxílio, claro, da espiritualidade. Aqui me fala de oportunidades, aqui me fala de sucesso, aqui me fala de oportunidades únicas, que podem estar aparecendo pra vocês aí e não perde não. Opa, apareceu uma oportunidade diferente? Olha, avalia, dá pra ir, vai. Fica com medo não. Faz, faz acontecer. A carta das alianças. E aqui promete realmente alianças. Aqui promete, né, situações aqui que vão te colocar num patamar aí mais elevado. Né, de repente você pode começar aí. O que é que você pode fazer? Fecha um ciclo e inicia outro. Você pode fazer isso. Touro. Taurino, Taurina. Aqui uma energia boa, menina. Tem alguém pensando com tanto carinho em você. Tem alguém que é grato a você, sim. Por mais que vocês hoje não estejam se comunicando, mas tem uma pessoa que tem gratidão por você. Que reconhece o que você fez por ela. Ou reconhece algum tipo de sentimento. E essa pessoa, ela pode de alguma forma fazer com que isso chegue até você. Com que você tenha essa consciência de algum jeito. Aqui fala até de publicações, né, cheias de sucesso. A pessoa falando algo, né, que vai, que é assim, meio que pra você. Tá? E tem uma outra energia aqui. Onde fala, né, que a verdade, ela sempre tem que prevalecer. E isso é muito bacana. Não fica triste se você ouvir de alguém, algo que pode te machucar um pouquinho. Mas essa pessoa não tá sendo verdadeira com você. Hoje em dia isso é muito raro. Tá? Ah, gente, para de ficar aí. Ah, você passou isso na sua infância, passou isso no seu passado, você foi traída, foi enganada, foi isso, foi aquilo. Cara, já passou. Você vai ficar alimentando essa energia até quando? Isso realmente faz com que você entre num mundinho só seu e que de lá você não tá aproveitando nada. Imagina um jardim florido, você tá num jardim florido, tá lá, pelelê, pelelê, um jardim passeando. De repente, né, você tá bem. E você começa com alguns pensamentos e o que era jardim se transforma em ervas daninhas. É isso que você tá fazendo com você. Pelo amor de Deus, gente. Imaginou? Não tem aqueles contos de fadas? Onde tudo fica, né, escurecido, tudo perde a beleza? É quando você começa a ficar pensando aí no que já passou. Aí, ó, cuida de você, cuida da sua mente, do seu espiritual. Evite essas ervas daninhas, sim, né, no seu jardim. Ah, o oráculo das intenções traz mensagens magníficas. Gêmeos. Geminiana, Geminiana. Geminiana, Geminiana. Aqui veio uma energia de... Poxa vida, tem alguém que realmente vai atrapalhar os teus planos aí, tá? Ou vai atrapalhar uma negociação, vai atrapalhar uma promoção. Alguém tá querendo realmente puxar o teu tapete aí. E você vai ficar assim de bobeira. Gente, por que que tão fazendo isso comigo? Esse é um caso a pensar, né? É, realmente aqui tem essa situação onde alguém quer te atrapalhar de alguma forma, mas em contrapartida, aqui eu vejo uma pessoa chegando pra te ajudar. Quer dizer, é, de repente tá no meio misturado essa situação aqui. Alguém tenta te atrapalhar, mas alguém te levanta. Alguém te ajuda a levantar, porque eu vejo vitória aqui pra vocês. E a interferência direta de alguém te auxiliando. Até de forma física ou até mesmo de forma espiritual, tá? Ó, infelizmente alguns de vocês estão muito ansiosos por conta de um... De um definido, de um relacionamento. A separação pode acontecer? Pode. Adianta você ficar ansioso? Não. Você vai só piorar a situação. Então assim, se você tá numa situação de separação, a pessoa tá insistindo na separação e você ainda tá tentando segurar... Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você não quer ouvir isso. Mas é melhor que a separação aconteça agora pra que tudo se organize, pra que tudo se arrume, pra que vocês possam depois ter uma reconciliação mais acertada, mais tranquila. Não traia seus sentimentos, não traia seus valores. Não concorde com situações que você... que pode ferir o teu caráter, que pode ferir o teu orgulho. Não permita isso. Não faça um jogo, um jogo sujo. De aceitar alguma coisa de menos pra você, pra agradar alguém. Não fica aí se estribuchando pra agradar ninguém. Primeiro você. Câncer. Canceriano, canceriana. Canceriano, canceriana. Eu sei que vocês estão com vontade de chutar o pau da barraca, deixar muita coisa de lado, preocupações, preocupações que nem são suas, preocupações com os filhos, com a família, que você não tá aguentando mais, porque ninguém se preocupa com você, só pensa em ti, ó. Olha só. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é hora de realmente você olhar um pouco pra você com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado. Tá? Porque ninguém vai fazer isso pra você. Nem as pessoas que você ama. Entendeu o recado? O que mais valioso você tem? A sua vida. Você. Seus sonhos. Seus projetos. Falando em projetos e sonhos, podem sim se realizar. Quando você passar a perceber que as pessoas não vão te tratar da mesma forma que você as trata, com o mesmo cuidado. e que agora você tem que transferir esse cuidado pra você. E isso vai te trazer recompensas. Isso vai te trazer realizações de boas notícias, colheita. É a mesma coisa a pessoa se anular por causa da outra. A pessoa se anula por causa da outra, pra ver a outra pessoa bem. E você? Onde fica nessa história? Não conta? Nossa senhora, hein? Né? E aqui tá falando do amor próprio sim. Tá? Não é egoísmo, não. Amor próprio é diferente de egoísmo. Tá bom? Aqui fala também que você está teimando e não tomar uma decisão. Mas essa decisão, ela tem que ser tomada. De repente você tá aí com medo, né? Meio que se acovardando. Mas eu acho que não vai sobrar muito tempo aí, não. É a hora, é agora. Os obstáculos, né? Como eu sempre digo, eles vêm para serem contornados. Só que aqui eu vejo uma situação onde realmente tá muito difícil de você resolver. Só que aqui, se você separar um momentinho pra você, com calma, com calma, respirando, você consegue, pedindo aí, né? Um esclarecimento, um direcionamento à espiritualidade, com toda certeza, plena convicção que ela vai te dar, você vai conseguir resolver esse obstáculo aqui, que tá grande realmente. Não é pequeno, não. Leão. Oi, Leão, tudo bem? Leãozinho do meu coração. Preste atenção no que eu vou lhe dizer neste momento. Ai, gente, tem coisa boa chegando pra vocês aí. Ô, meu Deus. Não fica perdido em pensamento. A gente sonha muito e esquece de executar, né? É tão bom sonhar, né? Mas melhor ainda é quando a gente parte pra ação. É hora de partir pra ação, tá? Deixa as preocupações do vai dar certo ou não vai dar certo de lado e mãos à obra, seja em qual situação for. Aqui fala de progresso. Esse progresso só você pode fazer por onde, né? De conquistar, de chegar. Aqui fala de boas alianças. Aqui fala que é algo que você pensou que já havia perdido, como uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade no campo tal. Isso pode estar voltando pra tua mão agora e agora sendo concretizado. Aqui fala também que até namoros que lá atrás não deu certo, né? De repente, iniciou de forma errada e agora pode fluir. Ok? Aqui fala também que alguns de vocês estão passando por dificuldades financeiras ou algum tipo de dificuldade no campo pessoal. Aqui me fala de alguém aqui que tá com uma situação na família ruim. Que pode ser um filho com vícios ou um filho doente. Alguma coisa de dentro de casa. Então, gente, realmente essa situação aqui exige atenção. E você sozinho não consegue. Você vai ter que optar por manipulação de energia espiritual. Pode marcar sua consulta comigo sim, porque isso aqui foi muito real, deu pra eu pegar. É hora de você... Muitas das vezes a gente quer resolver as coisas sozinha. E ó, vou te falar. Consegue? Claro que consegue. Mas é muito mais fácil quando a gente opta em pedir auxílio aos universitários espirituais. Tá? Resolve-se mais rápido e sofre-se menos e resolve-se sem deixar nenhuma ponta. Virgem. Virginiano, virginiana. Virginiano, virginiana. Oi, dede, oi. Ô, meu Deus, um dinheirinho chegando aí pra vocês, gente. Um presentinho, alguma coisa aí relacionada a ganhos. Ah, finalização de um negócio. Venda de alguma coisa que tava travada aí. Ô, meu Deus, seu comércio vai passar a dar uma melhorada. Olha que beleza. O dinheiro já se afastado, mas agora o dinheiro volta. No fluxo aí, que beleza. A parte do amor também você soluciona uma questão amorosa. Zúria, o que você acha? Vai se resolver como? Pra mim vai se resolver de uma forma mais... Mais positiva pra você. Vai beneficiar você. Pra você que quer viajar, tá positivo. Agora, pra você que recebeu aí uma proposta. Ou você tá se relacionando com alguém distante. Tá num relacionamento com alguém distante. E alguém tá te fazendo propostas. Essas propostas podem não ser verdadeiras. E você vai passar por dificuldade aí pra quem tá em relacionamento aí virtual. À distância, tá? Tá. Mim, mim, mim. Aqui fala de perda, sensação de fracasso, sensação de derrota. Só que vocês são insistentes, são resilientes. Né? Não deu certo hoje? A mãe andar. Foi ruim hoje pra você? Amanhã o dia vai ser muito melhor. Tem esse tipo de pensamento. Né? Água mole, pedradura, tanto baixa até que for. O que você não pode, né? É... Sentar aí na calçada e se dar por vencido. Não deu hoje, amanhã dá, gente. Vamos lá pra Libra? Ó. Ó, eu vou mostrar pra vocês que eu não tô de brincadeira, ó. Libriando, querendo atrapalhar casamento, relacionamento aí que tava tudo bem. Pô, vocês estavam tão bem, tava tudo tão bem, tão tranquilo. Aí vem uma energia do inferno. Que pode ser de gente que... Da família. Da família da pessoa que você se relaciona. Uma pessoa que quer ver você também mal. Eu não falo nem de energia... Tem energia de rival aqui? Até tem. Mas esse rival nem quer o alicrinho dourado que você tem. Ela quer atrapalhar a sua vida. Nossa. Tive que mostrar, gente, essa aliança. Na parte de trabalho, cuidado com... Parece que tem uma pessoa dentro do teu trabalho que tá com ciúme de você. Com algum tipo de relacionamento que você tem dentro da empresa ou com alguém. Relacionamento que eu digo assim. Relacionamento amigável. Tá incomodando demais. E tá mesmo. O mensageiro falou. Mas, ó. Fica tranquilo, tranquilo. Que logo, logo essa pessoa vai rodar. Ou essa pessoa vai parar de sentir isso. De emanar isso pra você. Ou essa pessoa vai rodar aí desse trabalho. Rodar que eu falo você é mandada embora, tá, gente? É uma gíria. Zuri falando gíria. Realmente, ó. Aqui tá falando muito de gente tentando atrapalhar na família. Gente tentando interferir. Porque, assim, às vezes as coisas estão bem. Tá tudo na paz. Tá tranquila. E a pessoa parece que se incomoda. O cão sai lá do quinto. O cão, não vou botar cão. O espírito do ruim sai lá do quinto. Pra poder interferir. E é a hora de realmente você colocar em prática, né? A tua espiritualidade. Não importa. Você não precisa saber muito. Você não precisa ser nenhum tipo de letrado na espiritualidade. Você só precisa realmente acreditar e botar. Às vezes você pega uma velhinha. E com a vela você faz um estrago danado. Pra ter o benefício. Mas tem gente que usa essa velhinha pra fazer um estrago danado na vida dos outros. Mas você pode também usar uma velhinha pra quebrar toda a maldade que estão te enviando. E vai enviar pras coisas que quem mandou. Ninguém mandou procurar? Ó, tô te falando. Energia, ó. De feitiço. Energia de inveja. Energia de atrapalho. Pega uma velhinha aí. Bota aí a sua força nessa velhinha. Bota. Pra você ver só. Escorpião. Escorpião me deu muita movimentação aqui nessa quarta-feira. Ah, é mesmo, né Melissa? Movimentação nessa quarta-feira pra escorpião. Uma movimentação de viagem, né? E de fluxo. Só precisa ter um pouquinho de cuidado com a saúde. Tô vendo aí, né? Cansaços extremos, desgastes. Mas eu tô vendo as coisas seguindo. Tô vendo movimentação. Tô vendo mudanças. Tô vendo novidades. Pode contar com o imprevistuzinho? Pode. Tem um imprevistuzinho aqui, tá? Mas vai ser contornado. Escorpião ainda pode estar contando aí. Eita, Lele. Um amigo. Você vai precisar ajudar um amigo, tá? Um amigo vai precisar muito da tua ajuda. Muito, muito. Uma amiga. Muito da tua ajuda. Muito, muito, muito. Nesse momento. Você, né? Estende a sua mão, sim. Agora é a hora de alguém realmente estar precisando. Justiça, ó. Aí é o que eu tô te falando. A justiça vem em cima de relacionamento. Pessoas que tentarão atrapalhar você no relacionamento, no casamento. Parece que agora essa pessoa vai provar do próprio veneno. Né? Feitiço vira o quanto feiticeiro. Vem isso. Isso é de se esperar, né? Ah. Ainda tem uma divergênciazinha. De repente você não vai concordar com o comportamento de alguém ou com a opinião de alguém. E o escorpião também não sabe ficar quieto, né? E quando fica, é um perigo, né? Então pode ser que nesse dia você se estravasse. Fale do que tá te incomodando. Agora, melhor que o escorpião fale do que se calar. Porque se o escorpião calado é um perigo. Um perigo. Vamos lá, Sagita. Brigas por ciúmes podem acontecer no dia de hoje. Você tá com a razão? Tá. Vou tirar tua razão, não. Se a pessoa tá vacilando muito com você. Isso realmente é um problema. Vai ter afastamento? Vai. Não é definitivo. Mas tem afastamento aqui por conta de brigo, quadro de ciúmes, de insegurança. Você cobrando da pessoa. A pessoa se afasta. Mas isso é temporário, tá? Mas tem alguém atrás dessa história também. Vou bem te contar um negócio. Tem uma pessoinha atrás dessa história aí. Toda. Tá? Você não tá tirando isso de baixo do braço. Você tem seus motivos. E eu tenho que concordar com você. Tem uma rival aí querendo atravessar seu caminho com toda a força, tá? Só pra você saber. Parte financeira aqui tem alguma coisa chegando já de passado. Que pode ser alguma dívida. Que alguém te devia, paga, né? Algum tipo de processo que tá há séculos lá parado. Pode ter umas movimentaçõeszinhas aí bacanas aí pra vocês. Pra quem tem precatório pra receber. Pra quem tem dinheiro aí, né? Pra receber de algum órgão. Entendeu o órgão, né? Aqui a parte da saúde me preocupou um pouquinho, né? Dores de cabeças. Tá? E dores nas costas. Ok? E alguns aí com dores nas articulações. Tem gente que teve covid que vai se potencializar essas dores aí. Pra quem teve covid sempre ficaram as sequelas. E podem ser intensificadas aí nesse dia específico. Calma. Toma um analgésicozinho aí. E aí as coisas vão dar uma amenizada. Tá? Um difamatóriozinho. Vamos lá? Caprica. Capricorniano, Capricorniana. Capricorniano, Capricorniana. Ah, minha filha. A pessoa é interesseira mesmo. A pessoa não gosta de você. Ela gosta do que você pode oferecer pra ela. A pessoa não gosta de você. Ela gosta do que você pode oferecer pra ela. Vamos chegar a te pedir algum tipo de ajuda, de situação. Vamos contar uma historinha. Mas essa pessoa, tá? Ela não gosta de você. Ela gosta do que você pode oferecer a ela. Tá? Essa pessoa não é sincera. É isso que eu quero dizer. E aí, cabe a você. Sim ou não, né? Uma vez dizendo não, acabou a história. A pessoa vai esquecer tudo de bom que você fez pra ela. Pensa nisso. A partir do dia você tá na dúvida aqui. Você tá muito preocupado com as finanças. Muito preocupado mesmo. Mas aqui me parece que essas preocupações aqui podem ter aí um desfecho melhor até o fim do dia, tá? E a boa notícia chega. É isso mesmo. Até o fim do dia essas preocupações elas vão ser dissipadas. Serão dissipadas porque parece que a coisa muda de figura aí. Tá bom? Aqui também uma pessoa intermediária vai chegar com a notícia de alguém que foi do seu passado. Se você não tinha notícia, essa pessoa chega e fala dessa pessoa do passado, tá? Ou de um assunto relacionado a essa pessoa do passado. Aqui fala expectativa sim. Cria expectativa, mas com o pé no chão. Tá? Não deixa ninguém, ninguém roubar a tua fé diante dos seus projetos de sonhos. Tá? Não deixa. Porque aqui eu vejo que vocês estão entusiasmados com algo, mas pode chegar alguém e jogar aí, né? Um balde de água fria. Aquário. Aquariana, aquariana. Aquariana, aquariana. Ih, vão te chamar pra um convite. Vão te convidar pra alguma coisa aí, hein? Pra um jantar, uma conversa, uma saída, um sei lá o quê. E o negócio pode esquentar aí, tá? Aqui fala de mensagem, de comunicação. Alguém te convidando pra algo. E realmente, confirmou aqui. Só que aqui, vai tudo bem. Mas daqui a pouco, se eu não abrir o teu olho, vocês vão entrar numa discussão. Ou vão divergir de algumas opiniões. Tá? No campo do trabalho deu fofoca. Credo. No campo do trabalho deu fofoca. Não fala nada. Não entra nessa. Pra não respingar feio em você. Porque a energia é pra você. Ó, raposo, ó. Tem fofoca no campo de trabalho. Tem uma treta aí. E aí você vai sair prejudicado. Então, estude uma maneira aí de sair pela tangente. Peixes. Peixes resolvem cortar vínculos. Vejo peixe cortando vínculos. Tomando a decisão de cortar vínculos com alguma coisa que não tava somando com vocês. E vocês cortam vínculos. Pode ser com pessoas. Né? Pode ser com um trabalho. Pode ser com algo que você tinha feito. Tava fazendo, não tava dando muito certo. Você decide não mais continuar. Então, eu vejo cortes aí. Mas você mesmo proporcionando esses cortes, tá? A interferência que veio. A maior interferência aqui pra galera de peixes daqui é família. A família tá colocando você numa situação em maus lençóis. De alguma forma. Ou pode ser através de filhos. Através de parceiros. Mas a família em si tá te trazendo aqui alguns obstáculos. Mas até o fim do dia. Até o fim do dia. Alguns acontecimentos poderão amenizar aí essas tensões, tá? E aqui fala que você consegue sim. Chegar a um denominador comum. Resolver uma questão que tava insistindo em permanecer. Em continuar. E eu vejo até você se alegrando com a resposta aqui da espiritualidade. Olha só. Você pode hoje receber uma mensagem de alguém que pode ser um advogado. Uma resposta de um trabalho que você tava vendo. Aqui fala de respostas, de comunicação. De terceiros com você. Então se você tá aguardando esse tipo de comunicação. Esse é um dia que isso pode estar acontecendo. Essa energia pode estar chegando. Meus amores, ó. Papai do céu abençoe. Paz, luz. Deus abençoe. O Brasil. O mundo. Deus abençoe. A cada ser vivente. Que o Papai do céu tenha muita misericórdia da humanidade aqui implantada. Beijo de luz pra vocês.